E agora senhoras e senhores, luta principal do Batalha MMA, eu começo apresentando o adversário Antônio Azul, 1 metro 86, 28 anos, pesou 66 quilos, em seu cartel 25 lutas, 9 vitórias Bem-vindo, em site Alex Maleta, da cidade de Serra Azul, senhoras e senhores, ele é Alex Maleta Muito bem, vamos para o último combate Do Batalha MMA Brasil Championship 10ª edição Olha o frisson da galera Aqui no Clube Aquático do Bosque No bairro da Saúde em São Paulo Última luta categoria apenas 65,7 kg Alex Marreta da Inside MMA Contra o Leandro Compre da G13 MMA O Maldonado está no corner dele Corner aí de muita experiência para o Leandro Compre Uma luta que ele entra como franco favorito Na luta principal dessa 10ª edição do Batalha Vai girando ali o Leandro O Marreta já foi para o chão Já caiu com a guarda passada Vai tentando as costas E montou, agora já era Leandro montou Está no catagatame, olha lá Para finalizar, para acabar com a luta Combate está indo rapidinho Está arrochando o Leandro Compre O Marreta não bateu ainda Agora bateu, acabou Fim de luta Não deu nem para o começo Vitória de Leandro Compre Atropelou o Marreta Virou martelo Marreta virou martelo Deu a lógica O Compre fez o que se esperava dele O Teta bem experiente Veio para cima E definiu a luta Sem correr muito risco Uma bela vitória Para retomar o rumo das vitórias Na sua carreira Estão pesando A luta A luta Suprena É É Sem aika Sensiries Visões Um juí Italo incorporated Conformações São São Leandro Aplausos